O João foi uma das pessoas enganadas. Ele pagou R$ 2.600 pela festa do filho de 6 anos, que aconteceria agora em janeiro. A festa dos sonhos da criança acabou virando um pesadelo na vida do pai. Como é que a gente vai falar para o nosso filho que não vai ter a festa que ele queria dos super-heróis dele? Falou o ano inteiro da festa dos vingadores, dos super-heróis. É chato, né? Tem que fazer em casa, ver como é que a gente faz, um paliativo, para poder, né? Não mexer muito com a cabeça da criança. O funcionário público conta que foram dezenas de pessoas lesadas, com festas que estavam agendadas até para março deste ano. A gente ficou sabendo, ele fez um grupo, agora tem mais de 160 pessoas nesse grupo, aí ficou sabendo que tem várias pessoas lesadas, inclusive o dono daqui do ponto, a pessoa que ela rendou. Tem gente que pagou R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 7.000, tem aniversários marcados no mesmo dia. Acho que dá uma soma de mais de R$ 200 mil. Não foram só supostos clientes. Pessoas que trabalharam no buffet também foram enganadas. É o caso de dona Hildenora. Me contratou três dias e eu trabalhei três dias seguidos. Ela pagou o primeiro dia, já o segundo nada, nem o terceiro. Aí, depois que eu terminei o serviço, que eu descobri que ela estava devendo todo mundo. Na porta da casa de eventos, o aviso é que as atividades foram encerradas no dia 29 deste mês. A justificativa apresentada foi a pandemia. Segundo a proprietária do ponto, que arrendou o local de festas para a pessoa que aplicou os golpes, ela chegou a realizar festas aqui no local até um dia antes de declarar que as atividades estariam encerradas. Ou seja, até o dia 28 de dezembro do ano passado. A proprietária do ponto não quis gravar entrevista, mas disse que, assim como os supostos clientes lesados, já registrou um boletim de ocorrência contra a mulher, identificada por Paula. O caso também já está sendo acompanhado pelo PROCON Maranhão. Garantimos aí o pedido de antecipação de tutela e a justiça acolheu o nosso pedido para determinar o bloqueio dos bens, tanto da empresa como da sócia proprietária, bloqueio das contas, bloqueio dos imóveis, bloqueio dos veículos, para que esses bens possam estar à disposição da justiça para garantir a indenização desses consumidores que foram prejudicados e garantiu respeito ao direito básico do consumidor.